Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, tá? O meu top 3 melhores aplicativos da mesma empresa para você aí ganhar dinheiro, tá bom? Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Eu percebi que muitos de vocês estão assistindo meus vídeos, mas vocês não estão se inscrevendo. Então, por favor, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, tá? E deixe o like no vídeo, se você gostar do vídeo, beleza? Bom gente, o aplicativo de hoje, como vocês estão vendo, são 3 aplicativos da mesma empresa, tá? Se eu não me engano, o primeiro foi o Gibi, que foi lançado, né? Sei lá, uns 6 meses atrás. Depois foi esse aqui, o Play Years. E recentemente foi esse aqui, o Matematic X, tá? Então, são 3 jogos da mesma empresa e os 3 estão pagando, beleza? É o seguinte, os 3 já me pagou, eu já mostrei para vocês a prova de pagamento. Então, se você quiser ver, eu vou deixar o link do pagamento deles aqui embaixo na descrição, tá? Eu só vou te mostrar o aplicativo hoje, tá? Mais ou menos como você pode ganhar. Que basicamente é o aplicativo de missões. Você pode vir aqui, clicar e ganhar moedas, tá bom? Alguém é moedas. E depois sacar para o seu Paypal ou para a sua Coinbase. E o aplicativo é bom, porque ele tem várias opções de ganhar. Survival, Invite Friends, né? Como sempre, para você baixar o link, sempre vai estar aqui embaixo. O link dos 3 vai sempre estar aqui embaixo, para você poder fazer o seu download, tá? Se você quiser, os 3 links vão estar aqui embaixo. Ó, assiste vídeos também, né? Matemática, tasks, que é pesquisas. Aqui também tem algumas outras opções, tá? Missões, também Facebook, para você seguir e ganhar moedas. Atualmente, estou com 1.000 moedas. E agora eu posso vir aqui, ó, na terceira opção e converter para a minha balança, tá? Estou com 35 centavos e eu vou fazer o saque com vocês ao vivo. Atualmente, 119 moedas é o que vale a 1 centavo de dólar. Então, eu posso vir aqui e converter, né? Desconverter minhas moedas. Estou com 1.000 e pouco, deixa eu ver aqui. Vocês vão ver ali em cima, estou com 0,36 centavos. E se eu quiser, eu posso converter minhas moedas para ganhar mais dinheiro, tá? É só vir aqui, apertar em converter para poder converter as moedas para dinheiro. Não vou fazer isso agora, porque eu quero juntar dinheiro para poder me sacar no futuro. E aqui, né? Em converter. Depois, você pode vir aqui e sacar para algumas plataformas. Coinbase. Também tem Paypal. E algumas outras opções. O que vale a pena mesmo é na Coinbase. Porque você saca hoje e você recebe ainda hoje, tá bom? Então, é bem interessante. No Paypal, você saca. E depois de 3 dias úteis, você recebe. Então, é um pouquinho demorado. Então, eu sempre indico vocês sacarem na Coinbase, tá? E agora, eu vou fazer um saque com vocês. Ó, já até ganhei mais moedas, né? Então, agora eu vou fazer com vocês um saque ao vivo. Eu vou vir aqui. Vou colocar o meu e-mail da Coinbase. E vou converter R$0,36, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui. Bom, gente. Voltei aqui, né? Fiz o saque. E vocês vão ver que daqui a pouco eu vou receber, tá? Geralmente, demoram umas 2 horas. Fiz aqui o saque. Vou cancelar o petangueite. E se você olhar ali em cima, você vai ver, né? Que agora estou zerado de moedas. Então, sim. Já fiz o saque para o meu Paypal. E nos dois outros aplicativos, é praticamente a mesma coisa, tá bom, gente? Você vai ter missões, saque, ó. Missões, né? Indicar pessoas e também ganhar sempre mais moedas. Como eu te falei, o link para você baixar qualquer aplicativo vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Você pode fazer um download de cada um. E também, né? Como já disse, aqui no canal já tem o pagamento dos 3 aplicativos. Então, sim. Os 3 apps estão pagando. Eu nem ia mostrar, mas vou mostrar para vocês aqui o pagamento, né? Eu fiz um saque ontem, se eu não me engano. Ontem, 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 né? Não vou lembrar agora. Segunda-feira ou foi terça? Eu não lembro agora. Mas eu já recebi na minha conta da Coinbase, tá? Espera carregar aqui o carteiras. Vim aqui em carteiras, né? Aqui embaixo. Vou vir aqui em Bitcoin, né? E vocês vão ver aqui. Cadê? Carteira Bitcoin. Ih, rapaz. Será que a carteira foi? Carregou. E vocês vão ver aqui o meu último saque aqui embaixo. Ó, cadê? 2 dólares. Então, sim. Eu fiz um saque de 2 dólares. E mais embaixo ainda tem um saque de 34 centavos. Então, sim. Na mesma empresa, na última semana, eu já fiz dois saques. E os dois saques eu já recebi. Então, como eu falei, né? Os 3 aplicativos estão pagando. Você pode baixar que você vai sacar. Os 3 eu indico. Os 3 você vai conseguir sacar com certeza. Baixa que vale mesmo a pena, tá bom? Eu acabei de fazer o saque no Matemática X. E depois de 2, 3 horas no máximo, eu vou receber o meu pagamento. Mas, gente. É isso. E vou te falar agora pela última vez. Do saque que eu fiz dos 3 apps. Vão estar aqui embaixo pra você conferir. E também um link pra você poder baixar todos os jogos. Vai estar aqui embaixo. Você pode baixar no primeiro link nos comentários fixados. E faz um download que, sim. Os 3 pagam nos 3. Você vai receber. E vale muita pena, beleza? Mas, gente. É isso. Agora vai aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. E compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo. E... Falou! Cambada! Abona't 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 Abona't